Um convênio entre o Judiciário do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual de Saúde garantiu à população do Estado um novo hospital para tratamento de pacientes com câncer. O repórter Matheus Beck tem as informações. A Associação Hospitalar Vila Nova inaugurou um novo centro oncológico para o tratamento de pacientes com câncer. Foram investidos R$ 3,3 milhões na construção do espaço e na aquisição dos equipamentos. Já o custeio da operação, estimado em mais de R$ 6,9 milhões por ano, será possível graças a um repasse do Judiciário Gaúcho. Este recurso é oriundo do Tribunal de Justiça do Estado, que repassou a Secretaria de Saúde por meio de uma cooperação técnica em março deste ano. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, somente no nosso estado, no último triênio, 2020-2022, os novos casos de pessoas diagnosticadas com câncer alcançou um número de 46.060 ao ano. De sorte que este centro de oncologia qualificará o atendimento à parcela desses pacientes, assegurando qualidade de vida e saúde à população gaúcha. Não tem palavras para nós dizermos o quanto este recurso está salvando vidas. E a senhora é a nossa inspiração. Este será o quinto equipamento de saúde com capacidade para o atendimento integral dos pacientes com câncer em Porto Alegre. A expectativa para o ano que vem é que sejam realizadas cerca de 3 mil consultas, além de 650 cirurgias oncológicas, 5.300 tratamentos quimioterápicos e outras centenas de exames especializados. Inicialmente, o serviço estima que vai começar a receber uns 20 pacientes, porque a gente tem algumas etapas ainda a cumprir, e nós vamos atender os cânceres mais básicos, que a gente chama que são câncer de mama, câncer de intestino, câncer do trato gastrointestinal e da urológico, principalmente câncer de próstata. Então, esses são os cânceres mais prevalentes e os de pele também, que são os mais prevalentes, ou seja, os que têm maior ocorrência na população. Então, a gente vai começar por esse serviço. O presidente da Associação Hospitalar Vila Nova enalteceu ainda outros investimentos feitos com o apoio do TJ, como o Hospital de Itacoara, que já realiza tratamento para o câncer. Doutora Iris, em nome dos usuários do SUS, da nossa família Vila Nova, nossa gratidão eterna. Tenha certeza que cada centavo dos 6.518.403,50 reais serão gastos investidos no Centro de Oncologia Manu. Muito obrigado.